Temos aqui um Team Crash de 18, um Paste 404, é um prato B8, imagina, uma beleza de prato, um vintage, muito joia, década de 79, 80, 81, no máximo, é um prato fora de linha, considerado entry level, mas é um prato espetacular, muito bom, um crash maravilhoso e serve também como um crash ride numa casa noturna pequena, com um bombinho de 18, vamos dar uma olhada aqui, com uma baqueta Vic Firth 7A, uma baqueta levinha, ponta de madeira. Bons harmônicos. Bons harmônicos. Um excelente prato.